Hoje a conversa é sobre Lance Stroll e o prejuízo que ele está rendendo a Aston Martin. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e Lance Stroll tem sido o grande centro das atenções na Aston Martin por conta da sua performance ruim em 2023. O piloto que já era muito contestado está tendo talvez a sua pior temporada dentro das pistas e eu não estou falando necessariamente de pontos, mas de performance. Com o agravante de que tem Felipe Drogovic na reserva e por isso os brasileiros ficaram empolvorosa com a possibilidade de ter um piloto na Fórmula 1, Stroll vem sendo cada vez mais criticado tanto no Brasil quanto no mundo e eu devo dizer que é com razão. Alguns até brincam comigo falando que sempre defendi o Stroll e é verdade, sempre defendi em determinados pontos que considero a análise um tanto quanto injusta já que o pessoal gosta de ser muito 880. Ou o piloto é o melhor de todos os tempos ou então ele é o pior que já passou pela categoria. Mas eu acredito que Stroll não é o pior e também não é essa coisa horrorosa toda. Mas eu quero trazer pra vocês justamente alguns números curiosos que inclusive você vê na descrição a fonte de como Stroll está sendo maléfico para Aston Martin e como que o piloto ainda faz diferença no automobilismo mesmo que o carro seja o vator principal sempre foi e sempre será. Antes de apresentar os dados quero que você faça uma reflexão comigo. Stroll foi contratado em 2017 pela Williams e naquela temporada muita gente já falava mal do jovem piloto só que a contratação dele não foi necessariamente um tiro no pé. A Williams passava por dificuldades financeiras e viu no Stroll uma possibilidade de tirar um pouco do buraco a equipe. Mas não somente isso. Stroll foi campeão de Fórmula 3 europeia, Fórmula 4 italiana e também campeão de kart. Em categorias que são muito mais competitivas do que a Fórmula 1 Lance Stroll conseguiu resultados expressivos o que mostra que sim ele tem capacidade para estar ali pilotando na Fórmula 1 e conseguiu a super licença para isso. Falar que Stroll é um tremendo horroroso é exagero e eu entendo que as pessoas sempre vão levar para esse lado e entendo também que a régua da Fórmula 1 é sempre muito alta. Não à toa os pilotos horrorosos sempre foram minoria na categoria ou se sempre for uma palavra muito forte pelo menos na Fórmula 1 moderna tem sido uma minoria no grid. Às vezes tem dois, três ali que a gente contesta, mas no geral estamos falando dos melhores pilotos do mundo e até aqueles que são considerados ruins para o grid da Fórmula 1 quando saem da categoria tem uma carreira de sucesso geralmente fora da Fórmula 1, seja na Indy, no WEC ou qualquer outra categoria no mundo. Sabendo disso, a contratação de Stroll não foi um tremendo absurdo. Você junta o útil ao agradável, o piloto jovem cheio da grana e que está vencendo campeonatos. Ele pulou a Fórmula 2, foi da 3 direto para 1. Então você sabe que é um cara que apresentava resultados e que chegou aonde chegou muito também pelo seu mérito e não somente pelo patrocínio do seu pai. Stroll já fez algumas corridas muito boas na Fórmula 1, já conseguiu pódios, já teve exibições excelentes. O problema é que sempre oscilou demais e já cometeu umas barbeiragens também que só aumentou a desconfiança do público. Só que 2023 é uma situação peculiar. Stroll sofre um acidente antes da temporada começar e ao invés de tirar um longo tempo de recuperação, vai para o carro no Bahrein, inclusive fazendo a sua melhor corrida na temporada. Porque ali não se trata apenas do resultado, se trata da performance em si. Stroll conseguiu, saindo de uma cirurgia e estando ainda debilitado no punho, fazer uma corrida muito forte, muito boa dentro das suas limitações físicas e técnicas. Então até elogiei na época falando que o Stroll havia sido muito bom e que ele merecia créditos pela exibição. O problema é que ele parou por aí. Até agora estou gravando este vídeo antes do grande prêmio de Singapura. Stroll simplesmente sumiu na temporada, vem sendo pífio, cada vez pior, a pressão aumenta, rumores da saída dele da categoria aumentam, apesar dele já ter negado esses rumores. A diferença para o Alonso é monumental, Fernando Alonso é responsável por 78% dos pontos da equipe na temporada. E não somente a pontuação em si, o desempenho na pista também é brutal, você vê que o Alonso está numa liga diferente da do Stroll. A capacidade e habilidade dos dois pilotos é totalmente diferente ou são totalmente diferentes, ainda mais se você considerar que o Alonso já é um piloto de mais de 40 anos de idade, que naturalmente o seu corpo não está no melhor do reflexo ou da forma física e mesmo assim ele consegue andar muito mais rápido do que o jovem, saudável, cheio de energia, Lance Stroll. E o preço que Aston Martin está pagando em 2023 é alto. Se você olhar a matéria do Planet F1, lá fala sobre a distribuição de dinheiro por conta do campeonato de construtores e fazendo um breve resumo para vocês dos valores, sem querer entrar em muitos detalhes, Stroll já estaria dando um prejuízo de 18 milhões de dólares, isso de forma inicial, sem contar salário e sem contar danos ao carro que eventualmente aconteceram, falando apenas de premiação porque o Stroll não está marcando pontos suficientes para Aston Martin estar brigando mais ferrenhamente por uma melhor colocação no campeonato. É basicamente Ferrari, Mercedes contra o Fernando Alonso. Mas não para por aí, não ficar em terceiro no campeonato de construtores significa não receber um dos bônus que a Fórmula 1 dá para as equipes que conseguiram ficar no top 3 nos últimos 10 anos. O que se fizer uma divisão igualitária entre as equipes do que sobrou, você vai ver que vai dar mais ou menos uns 11 milhões de dólares, aumentando para 29 milhões de dólares o prejuízo da Aston Martin somente em premiação por conta do campeonato de construtores, por conta da falta de pontos de Lance Stroll. Na era de teto orçamentário em que cada milhão conta, entrar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos faz total diferença. Pode ser o que vai definir o seu orçamento para a temporada seguinte como sendo total ou apenas uma parte. E o campeonato que as equipes mais anseiam em vencer é o de construtores, por mais que o de pilotos tenha muito mais visibilidade e apelo com a mídia e com os fãs. Se levar em consideração não somente os 29 milhões de dólares, mais o retorno técnico de Stroll, a Aston Martin está perdendo também muito com ação de marketing. Toda empresa gosta de carro vencedor, de carro que anda bem. Stroll acaba sendo um cara que joga contra sua própria empresa, porque as performances pífias não chamam tanto a atenção de patrocinadores, por mais que o nome Aston Martin ainda seja um nome forte. O grande ponto para mim é que passou da hora do pai, o Laurence Stroll, definir que o filho não deve mais correr de Fórmula 1. Stroll já teve a sua oportunidade, já fez boas corridas, conquistou pódios, mas não conseguiu deslanchar na Fórmula 1. Está sim tirando o assento de pilotos melhores, quem sabe até mesmo Filipe Drogovic, e tem sido motivo de piada de chacota no mundo inteiro. Acredito que deu o que tinha que dar. A chance foi dada, a aposta foi feita, mas agora não tem mais como defender. Stroll ainda sofre com a sua lesão no punho, mas isso não é desculpa para um piloto que sempre mostrou, dentro do nível da Fórmula 1, ser medíocre. Fora da Fórmula 1, pode ser que ele se enquadre como um bom piloto, ótimo piloto. Mas na categoria máxima do automobilismo mundial, Stroll é medíocre e deveria sim ser sacado pelo seu pai. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre Lance Stroll, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, estamos em semana de corrida e te convido também a entrar na Instant Gaming para estar adquirindo jogos e gift cards por um preço mais acessível e também ajudando o canal entrando pelo link da descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!